Fala aí galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal Faça Você Mesmo Simples Assim. Se você já é inscrito no canal, deixe seu like para que o canal possa ajudar o máximo de pessoa. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like ou até mesmo seu dislike. E aproveita e deixe seus comentários que eu respondo. Vamos para o próximo vídeo, para o próximo tutorial que está show de bola. Então, roda a vinheta! Fala aí galera do YouTube, hoje eu trago para vocês aqui mais um tutorial fácil e simples de fazer. É um aplicativo muito bom, que eu baixei na Play Store, sistema Android, deixando isso bem claro. E você vai achar esse aplicativo lá na sua Play Store. É o RemoverBG, que significa Remover Background. Então, eu vou clicar aqui em cima dele para poder abrir, para estar mostrando a vocês como funciona e como é fácil e intuitivo esse aplicativo. Tem uma automação muito boa, uma implementação show de bola. Então, aqui eu já vou começar a mostrar para vocês aqui o corta-fora. Ele abre, né? Sempre uma propaganda. Aí aqui ele vai pedir que eu entre ou na galeria, ou no meu Google Fotos, né? Ou em outros aplicativos. Eu vou entrar aqui na minha galeria, para poder abrir, porque é a foto que eu quero instalar. Vou colocar. Eu vou aqui em... Restored. E aqui. Então, gente, essa é uma foto minha, própria, né? Quando eu fui com a minha família lá no Pão de Açúcar, dar um rolêzinho com bondinho. Aqui, como vocês podem ver, eu estou mexendo no quadro, aonde vai ser feito toda a limpeza para tirar o fundo. Então, aqui eu posso aumentar ou diminuir esse quadro. Eu seguro na ponta e posso aumentar ou diminuir. Então, aqui eu vou diminuir, para poder chegar à parte que eu quero cortar. Entendeu? O máximo que eu puder diminuir para poder cortar. E aqui eu dou um OK. Ele vai fazer uma remoção automática, né? Do fundo. Mas eu não gosto, porque não fica legal. Eu prefiro eu mesmo remover. Vocês vão perceber isso. Só aguardar, demora um pouquinho, mas ele... Tem horas que ele faz rápido. Então, tá aí. Eu vou apertar aqui em apagar. E ele fez essa remoção aí do fundo. Só que eu não gosto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou restaurar, né? Para me restaurar, eu tenho que apertar nessa setinha, no cantinho aqui, ó. Que está o número 2. Eu aperto duas vezes e ela volta. Então, agora eu vou ensinar vocês a remover a foto de forma mais... Não simples, né? Mais trabalhosa, porém, correta de se fazer. Aqui eu vou te mostrar as ferramentas, que é o offset, que é o cursor, né? Do meu dedo. Esse é o offset, o cursor do meu dedo. Esse aqui é a borracha. Ela pode ser redonda ou ela pode ser quadrada. Você decide aqui quando você toca nesse pincelzinho aqui. Eu prefiro ela redonda. E gosto de diminuir ela para poder fazer detalhes e aumentar para tirar o fundo quando tem muita coisa. Então, vamos lá. Eu vou dar só uma palhinha quando eu faço. Eu posso aumentar a foto e posso diminuir. Entendeu? Eu aumento para poder fazer detalhes. E aí, pego o offset junto com a borracha e venho detalhando. A parte do cabelo, né? Fazendo aí o... O ouvido... Direitinho e passando para poder... Ficar bem rente a foto. E aí, depois eu... É, você vai fazendo aqui. Eu não vou fazer tudo com vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu não suporto o vídeo longo, né? Eu não assisto o vídeo longo, então também não vou fazer vídeo longo para as pessoas assistirem. E aí, eu vou mostrar outra coisa aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu rabisco, se eu errei, eu posso voltar. Olha lá, ó. É só clicar na setinha que ela volta. Então, galera, é isso aí. Eu vou fazendo aqui, né? O trabalho de limpeza. E no final do vídeo, vocês vão ver como vai ficar. Então, tá aí mais um tutorialzinho para vocês, né? Nesse vídeo. Aí, é só apertar aqui. Aí, vocês têm aqui a parte de suavizar. Aí, ó. Suaviza, né? Os cantos que foram cortados. Isso é muito importante você fazer. Toda vez que você cortar, você tem que suavizar, né? O seu trabalho. Para não ficar aquela coisa grotesca. Ela fica suave. É só apertar OK. E é isso aí, galera. Temos outras ferramentas, né? Que no momento eu não vou mostrar para vocês agora. Que é o fundo. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Isso aí, quando vocês baixarem o aplicativo, vocês vão ver que tem texto. Tem tudo. Adesivos. Você pode brincar com esse aplicativo aqui, né? Tem o colar foto. Os recortes. Sua criação. Editor. Colagem. Quadro de armação. Estilo livre. Muita coisa para ser explorado. Então, é isso, galera. Esse é mais um tutorialzinho para vocês. Se gostou, deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Para que possa ajudar mais pessoas. Então, tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri